Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gui Coutinho, responsável aqui pelo canal, lá no Instagram, arroba loft do Gui. Seja bem-vindo ao quarto episódio da série PAP, passo a passo. Eu espero que vocês estejam gostando muito. Hoje a gente vai para a segunda parte da produção. Quero mostrar aqui ainda os tapetes um pouquinho e mostrar um pouquinho dos materiais que eu utilizo, a importância de cada um, anotações e outras dicas que eu já disse em algumas lives. Se você está chegando no canal agora, então vou deixar isso num vídeo gravado, eternizado e aí vocês vão entender um porquê que é tão importante a gente manter uma organização dentro do nosso ateliê, do nosso cantinho aqui, tá bom? Já vou direto aqui para o vídeo, sem tantas enrolações para o episódio não ficar muito grande e bora lá que eu quero mostrar para vocês aqui como que está. Vou virar a câmera, câmera na mão e aí vou mostrando aqui, tá bom? Gente, olha só, estou com dois aqui. Vocês acreditam que eu já vendi dois? E aí a gente vai chegar na parte de vendas ainda, vocês vão entender um pouquinho, a gente vai falar de todo o processo aqui. Estou com dois aqui, né? Já vou passar as informações que eu anotei, vou ali para cima da mesa que eu quero mostrar para vocês. Bom, vou segurar o celular na mão, vou tentar usar um tripé, não sei o que vai ser mais fácil aqui, mas então esse que é o modelinho, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O passo a passo direto, que é o tapete oval rápido aqui, fácil, é do canal da Luiza de Lug, você pode ser criativo o suficiente, usar uma cor igual eu fiz aqui, usar duas cores, colocar no meio o bico igual ela mostra no vídeo. Pode usar aqui, né? Cores agora que a gente está indo para o final do ano, esse vídeo está saindo aqui em outubro, a gente indo para o final do ano, usar cores natalinas. Você pode alongar, né? Só que aí vai mudar um pouquinho a característica do que que é aqui o nosso compromisso. E aqui, o bacana é que eu tenho dois, produzi mais dois que eu vendi e ainda sobrou barbante de um quilo. Então, vou mostrar as informações que eu anotei e as coisas que eu separei ali para vocês, tá? Bom, estou aqui, às vezes vai fazer algum barulhinho que eu estou de frente com a minha janela, mas bora lá. Separei aqui para vocês verem alguma coisa, ó. Caderno, anotações, etiquetas aqui, balança, fita métrica e o tapete. No início da série eu disse, né, o que que você precisava de básico para iniciar. À medida que o tempo vai passando e que você conseguir conquistar, é muito importante você ter uma balança. A minha está toda suja, nem limpei, olha só. E então, estou usando pra caramba, ainda bem. Então assim, adquirir uma balança ao longo do tempo é essencial. ter uma fita métrica, uma trena, o que for mais fácil também, é bacana para você ter aí a noção do peso e o tamanho dos seus trabalhos, tá? Balança, gente, é balança normal. A minha, ela é reta aqui, mas se eu pudesse ter comprado aquela branca de cozinha de pesa alimentos que tem uma parte mais alta, eu teria feito. Por ela ser assim toda retinha digital, às vezes dificulta um pouquinho na hora de pesar. só para a gente conferir, eu não gosto muito de pesar com a balança numa bancada, pode dar diferença de peso, mas bora lá. Ó, 221 gramas, é isso mesmo, né? 222, 221. Então ficou dentro daquilo que tinha dado o tapete que era 225 gramas. Esse aqui eu não vou conseguir dobrar e nem fazer o bolinho com a mão, será que vou? Eita! 226, tá vendo? Então ficou bem dentro daquilo que a gente falou que era 225 gramas cada tapete. Se a gente for parar para pensar, 225 com 225, dá aí 450. Com mais 450, 900 gramas, quatro tapetes e um quilo sobra ainda 100 gramas, tá? Essa é a dinâmica. Essa aqui é a fundamental importância de você ter uma balança. porque quando você pesa, na hora de você fazer seus cálculos para precificar, para dar o preço, então saber o quanto que você gastou de barbante, entender aqui o quanto que foi de material em dinheiro, isso aqui a balança ajuda. Sem contar que assim, o que sobrar, sobra 100 gramas. Se um tapete desse aqui pesa em média 225 gramas, então 100 gramas que vai sobrar do cru, com absoluta certeza, eu consigo fazer essa parte, fazer o bico, porque a maior parte do tapete está nessa volta aqui. Então eu já consigo com o próximo 1 kg, vamos supor que eu compre, eu tenho condições aí de iniciar com 2 kg, né? Vocês já vão entender que aí eu já consigo deixar quatro prontos e deixar sobrar um barbante para me fazer essa parte e fazer o bico. Essa outra parte aqui, então vai ser mais pesada. Com a outra sobra do outro quilo, talvez eu não consiga fazer. Com certeza não, porque se sobra 100 mais 100, né? Se a gente tivesse 2 kg, dá 200 gramas e gasta 225. Mas aí eu entendo que aos poucos, né? As sobras eu vou conseguindo juntar e fazer um modelo mais exclusivo, com padrão de cores diferente. Então essa é a importância da balança no nosso dia a dia. Outra dica aqui que eu vou dar para vocês é isso aqui, ó. Se vocês estão usando aí, ó, Eco Brasil, Eco Brasil, Eco Brasil, guarde a etiqueta. Você pega aqui a etiqueta, né? Estão usando aqui. Aqui, quando você faz isso aqui, você salva o lote. Qual que é o lote? Aqui, por exemplo, na Soberano, o lote sempre é a data, ó. 18 de março de 2020, né? Fio 6. Então, olha, eu utilizei isso aqui para fazer isso aqui. Se você pode separar tudo isso aqui, ó. Se o cliente quer fazer, ah, eu quero saber quais cores que tem. Você não tem um catálogo, mas já comprou muitas linhas. Então, separa aqui um pedacinho, né? E leva para o seu cliente assim, olha, ó. Isso aqui é o rosa bebê que eu tenho, tá vendo? Olha só o tom que tá mais ou menos aqui. As cores podem variar de lote para lote. Ó, o rosa neon é essa tonalidade aqui. Então, você tem a possibilidade de levar para o seu cliente uma amostrinha e ele entender como que é as cores, tá? Aqui não vai dar muito para ele pegar e sentir a maciez, mas assim, ainda assim dá. Se você quiser fazer uma amostrinha de 10 correntinhas e preencher de ponto alto, uma amostrinha simples, só isso, já vai tá ali crochetado. Então, às vezes, o seu cliente vai entender um pouco melhor. Então, sempre que possível, guarda, né, o fio, guarda o rótulo. E aí, eu tenho essa pastinha verde aqui, onde tem uma porrada de negócio. Falta organização no sentido de, eu posso pegar uma folha sulfite, fazer um envelope e guardar tudo que eu crochetei em janeiro, fevereiro, março, abril. Com o tempo, eu posso descartar, né, não vou precisar. Mas, eu posso deixar informações. Se eu usei aqui, específico para fazer para uma cliente, posso adesivar, colar, pegar um papel, escrever para cliente fulana de tal, não sei o que, foi o tapete tal e colar aqui. Se der algum problema, lote, manchar alguma coisa, eu sei exatamente qual que foi o lote que deu problema, para que cliente que foi e tudo mais. E eu tenho como, às vezes, ou ligar no armarinho, né, se eu comprei direto do armarinho, fazer uma reclamação ou também ligar direto para a empresa para tentar solucionar o meu problema. Eu resolvo com a minha cliente se tiver alguma pendência e depois eu vou tentar resolver com o armarinho ou com a empresa. Então, isso aqui é bastante útil, né, porque aí você guarda o lote. Vamos supor que você está crochetando aqui, ó, com o rosa-neão, foi lá, comprou lá no armarinho e tudo, e no meio, faltando um pouquinho, você viu que faltou. Então, você tem a etiqueta guardada, você consegue, às vezes, correr lá e procurar se tem o mesmo lote, né, você não joga fora. Então, você tem essa informação fácil, tem um fiozinho aqui amarrado, você coloca lá no outro cone, dá uma olhada se está o mesmo tom, ou se o outro lote, o tom não está tão distante. Então, isso aqui ajuda muito, tá? E aí, outra coisa é você pegar um caderno e aí, pelo menos uma vez que você fizer esse trabalho, ter algumas anotações que são importantes. E aí, o seguinte, o nome do tapete, de preferência, gente, coloca o mesmo nome que está lá escrito no título do YouTube, entendeu? Se você acompanhou por lá, porque se você precisar ver a videoaula de novo, e aí você não está utilizando nenhum aplicativo, nem nada para salvar esse link, então você vai digitar. Aqui eu nem coloquei todo, porque o nome é muito maior, tapete, oval, fácil, barra, rápido e outras coisas aqui. Mas se você quiser colocar um outro nome, então eu sugiro que você coloque nome, que é o do YouTube, o outro nome, falando assim, tapete oval tradicional, porque lembra muito, né, o suplá tradicional, esses bloquinhos aqui. Poderia ser um nome? Poderia. Então, aí você colocar tapete oval fácil e tal, 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 o nome do YouTube, o outro nome, tapete oval tradicional. Anota o tamanho. Então, aqui foram os tamanhos que ficou, 58 por 45 centímetros. Peso, 225 gramas. Deixa eu virar mais aqui, ó. Utilizei nesse trabalho o barbante soberano cru, o número 6, fio 6, tá? Tempo de trabalho, uma hora e meia, e agulha que eu usei a 4 milímetros. Eu acho importante sempre anotar também a questão da agulha, porque, às vezes, eu hoje tenho trabalhado com agulha 4 e 3,5. E aí, às vezes, eu fico meio perdido. Será com o quê? Às vezes eu parei no meio do caminho, eu não sei o que é que eu estou crochetando, qual agulha eu estou usando. Fiquei muito tempo sem fazer aquele trabalho. Então, acho importante. Na mesma página, se você puder, já desenvolva seu cálculo. Tá rolando no YouTube agora, vou deixar aqui no link, aqui no card em cima, a playlist da série completa de precificação, onde tem três vídeos falando sobre como precificar, né? Multiplicando por 3, markup e margem de lucro. Aqui eu utilizo a fórmula da margem de lucro. É o terceiro vídeo, tá? Mas de forma bem rápida, explicando para vocês. Cheguei aqui à conclusão que a hora de trabalho é de 6,50. Vocês vão entender quando assistirem o vídeo aqui da playlist, tá? Tendo como base que a minha hora de trabalho é 6,50, gastei 225 gramas de tapete, então aí eu já vou conseguir fazer meus cálculos. Para mão de obra, MDO aqui, mão de obra, então é o seguinte, o cálculo. Eu gastei uma hora e meia, 6,50 reais cada hora. Uma hora inteira, então, 6,50. Meia hora é a metade disso. Quando eu somo, 9,75, tá? 3,25 com 6,50, 9,25. Para o meu material, que é o custo aqui, né? De material. Estou pagando atualmente, em outubro aqui de 2020, agora, 25 reais no quilo do barbante. Gastei 225 gramas, 5,62 centavos e meio aqui, né? Coloquei todos os números que apareceu. Somei essas duas coisas, cheguei a um preço de custo, mão de obra com material de 15,37 reais e meio aqui. E aí eu vou fazer, já deixar anotado aqui, em relação a margem de lucro, preço de venda, porcentagens diferentes, 10, 20, 30, 40%. Posso até colocar mais aqui, né? Aqui eu coloquei, no caso, até 40%. Nos vídeos da precificação, só falei até 30%, mas pode até ser mais, né? E aqui é um caso. Quando eu faço, então, o cálculo da margem de lucro aqui, esse custo mais 10% no preço da venda, eu tenho que vender ele a 17,08 reais. Arredondei aqui para 17. Para ficar com 20% de margem de lucro no preço da venda, tenho que vender a 19,21. Arredondei para 19 reais. Para ficar aí com 30% no preço da venda, 21,96 reais. Arredondei para 22. E também posso ganhar aqui, ó, 40% no preço da venda, 25,62. Arredondei para 25. Eu vou preferir aqui 40%. Então, eu vou vender os meus tapetes a 25 reais. Caso eu precise dar um desconto, a pessoa fala porque ele é... Gente, voltei aqui com um cenário um pouco diferente, que depois que eu gravei o vídeo, eu vi que deu um erro, né? Fui avisado aí por uma amiga que deu erro. E aí, concluindo aqui com vocês, então. É... Estou aqui que com 40%, então, né? A sugestão do valor de venda ficaria 25 reais, né? Um valor arredondado aqui. E aí, eu trouxe mais informações. É... Digamos o seguinte, agora eu vendi o tapete, eu vou simular dois valores aqui de venda, que é de 25 e 22 reais, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês quais são os valores que a gente retira de material, mão de obra e de lucro em relação a 25 e 22 reais, tá? É... Quando eu vendo esse tapete a 25 reais, então, eu tenho aqui, na verdade, a seguinte distribuição desses três valores que compõem o preço de venda. material, 5,60, que é, de fato, esse valor aqui, ó. 5,60, que eu arredondei para menos um pouquinho, que o material é 25 reais o quilo. Isso aqui depende do valor do quilo da sua região, tá? Eu gastei, em média, 225 gramas quando eu multiplico 5,60. Eu volto esse dinheiro, então, para o material, né? Pego a minha caixinha, faço três caixinhas diferentes para receber meu dinheiro de crochê durante o mês. A caixinha do material, a caixinha da mão de obra e a caixinha do lucro, ou os envelopes ou uma caixinha. E aí, quando eu vendo, então, a 25 reais, eu retorno 5,60 para o meu material. De mão de obra, eu vou retornar 9,75. Também não vai mudar, né? Porque a mão de obra, o quê? Eu gasto uma hora e meia para fazer esse tapete. Cada hora minha, 6,50. Então, eu tenho aqui uma hora inteira, que é 6,50, mais a metade dessa hora aqui, que é 3,25. Quando eu somo, dá 9,75 e eu volto aqui. Então, esses 9,75 para a minha caixinha de mão de obra, que é o salário, mão de obra, né? E o restante, então, a diferença, 25 reais, que é o preço da venda, menos o 9,75, menos o 5,60, é o meu lucro, que corresponde aqui no caso a 40%. Se eu pegar 25 reais, tirar 40%, vai dar aproximadamente esse valor. Porque a gente arredondou aqui, ó, para menos, de 25,62 para 25. Então, vai dar um valor bem próximo de 40% aí, bem pertinho. E aí, 9,65 eu coloco na minha caixinha, no meu envelope do lucro. Então, fica dessa forma aqui, né? O resgate, vamos dizer assim, quando eu pego o dinheiro da venda, fica dessa forma aqui o resgate do dinheiro, como que eu divido ele. Se eu vender esse tapete a 22 reais, que é aqui uma média de 30% de margem de lucro no preço da venda, e aí eu tenho da seguinte forma, 5,60 não vai mudar o valor do material, porque eu vou continuar gastando ainda a mesma quantidade, isso não muda. 9,75 também é o valor da minha mão de obra, não vai mudar, vou demorar o mesmo tempo para crochetar esse trabalho. E aí, vai impactar, então, no valor do meu lucro, né? Quanto menos porcentagem eu adicionar, menor vai ser a quantidade do meu lucro. E aqui eu resgato, então, 6,65 para o meu envelope, para a minha caixinha de lucro. Levando em consideração que esse valor lucro aqui, ó, se eu conseguir manter aqui a minha intenção de venda, bater essa meta de produção e de venda, com o valor de mão de obra, eu faço o meu salário do mês, que é um sonho aí, vamos supor, de mil reais, um valor redondo que eu coloquei, tá? Eu recupero aqui todo o material que eu gastei e eu tenho um lucro. Esse lucro chama-se lucro, né? E por que que dá esse nome de lucro? Para que eu possa fazer investimentos com ele, ou investimento em compra de material, e aí ter um estoque de material para produzir com mais folga, ou eu vou investir na construção e ampliação do meu negócio. Construir o ateliê, comprar móveis, ou eu vou me formalizar, tornar MEI, né? Esses gastos iniciais. Depois, esse gasto mensal, ele cai aqui no meu salário, ele já não sai mais do lucro, tá? Então, isso aqui são gastos para investimentos, aquisição de materiais, de matéria-prima. E aí, agora é o seguinte, digamos o seguinte, né? Eu trabalho seis horas por dia. Se eu gasto uma hora e meia aqui, ó... Então, uma hora e meia com uma hora e meia, que são dois tapetes, dá três horas, né? E aí, três horas com três horas, que é dois tapetes com dois tapetes, dá quatro tapetes. E eu gasto, então, para fazer quatro tapetes, seis horas. Trabalhando seis horas por dia, eu consigo fazer, então, uma quantidade de quatro tapetes. Se eu trabalhar vinte e cinco dias no mês, então, quatro vezes vinte e cinco, eu tenho aqui que desse modelo, se eu focar para fazer somente esse modelo, que é o tapete oval fácil, eu consigo fazer, no final do mês, cem tapetes por mês. Essa é uma quantidade. Isso, focando, trabalhando seis horas todos os dias, de segunda a sábado. Uma média de vinte e cinco dias no mês, tá? E aí, quanto mais eu faço o mesmo trabalho, melhor eu fico nele. Porque eu não preciso mais acompanhar a videoaula, eu já tenho ele de cabeça, a execução é mais fácil, eu fico um pouco mais rápido, né? Vendendo cem tapetes por mês, se eu focasse, isso aqui, gente, é matemática, tá? Isso aqui são projeções. E é onde a gente consegue ver que, focando no nosso trabalho, a gente consegue fazer um bom dinheiro, sim. Confeccionando cem trabalhos por mês, cem tapetes, isso aqui vai depender de cada um, de cada vezão. Tem artesão que vai conseguir fazer mais outros a mesma quantidade e outros menos. E que nada disso, se você fizer menos, isso não sirva para te desestimular. Mas o contrário, para que você alcance isso aqui ou ultrapasse essa meta, tá? E aí, o que eu quero falar? Aqui, ó, essa primeira linha, aqui, eu tô relacionando com o preço de venda de vinte e cinco reais, tá? Essa segunda linha, eu tô relacionando com o preço de venda aqui, ó, de vinte e dois reais, tá? Então, digamos que se eu vender cem tapetes, eu recupero de material quinhentos e sessenta reais. Que é isso aqui, ó, cinco e sessenta vezes cem, quinhentos e sessenta. De mão de obra, nove e setenta e cinco vezes cem tapete, eu pego de mão de obra novecentos e setenta e cinco reais. Isso aqui, vamos pensar que é uma produção, eu produzi cem reais de tapete. Então, eu produzi de retorno aqui, depois que eu consegui vender, quinhentos e sessenta reais para o meu material. Eu produzi novecentos e setenta e cinco reais de mão de obra, de salário, quando eu consegui vender o cem. E o lucro aqui, ó, quando é vinte e cinco reais, o lucro é nove e sessenta e cinco. Eu produzi mais novecentos e sessenta e cinco reais de lucro. Isso no mês, tá? Vendendo cem tapetes, vinte e cinco reais cada um, eu faturo dois mil e quinhentos reais no mês, tá? Tenho aqui agora a minha linha de baixo, que é se eu fosse vender vinte e dois reais. Sem tapetes a vinte e dois reais, eu já teria aqui meus dois mil e duzentos, tá? O que vai impactar é no valor do lucro. Eu retiraria também os quinhentos e sessenta de material, os novecentos e setenta e cinco da mão de obra. E de lucro, eu teria seiscentos e sessenta e cinco reais. Às vezes, parece até um absurdo, né? Não, mas não dá pra fazer dois mil e quinhentos reais de tapete no mês. Sim, dá. O que a gente tem que entender é que isso aqui é produção. Produzir, eu consigo, eu, Guilherme, por exemplo, se eu focasse somente nesse tapete, eu vou produzir só ele. Quatro tapetes por dia, durante vinte e cinco dias, o meu mês inteiro, eu trabalho os barbantes que eu tenho. Se eu já tenho dinheiro aqui, eu compro material pra deixar essa produção pronta. E aí, depois disso, eu vou vender essa produção. Eu vou tentar pegar e vender essa produção no próximo mês. Então, e aí, esse mês que eu estiver vendendo, eu já tô produzindo de novo outra coisa, né? Então, eu vou trabalhar assim. Eu vou fazer uma produção inicial, pra no mês seguinte tentar vender ela e ir se mantendo. Trabalhando com um mês pra frente, digamos assim, né? Então, se eu quiser, se eu conseguir vender a vinte e cinco reais todos os tapetes ou sem tapetes, eu vou ter um faturamento assim. Talvez eu não consiga vender a vinte e cinco reais. Porque, tá vendo? De acordo com a minha tabela aqui de precificação, eu coloquei de dez a quarenta por cento de margem de lucro. Eu posso vender de dezessete a vinte e cinco. Então, eu posso faturar de mil e setecentos a dois mil e quinhentos, tá? Se eu vender, por exemplo, a vinte reais, que vai ficar um valor entre vinte e trinta por cento aqui, ó. Eu faturo dois mil reais por mês. Então, é claro que, às vezes, um cliente chora, eu dou um desconto, não faço por vinte e dois, faço por vinte, faço por dezenove, faço por dezenove, faço por dezessete. Me comprou cinco tapetes, eu vendo a cem reais, então ficou uma média de vinte cada um. Não, me comprou só dois tapetes, eu faço aí uma média de cinquenta reais, ficou vinte e cinco cada um. Ou me comprou dois tapetes, eu faço a quarenta e cinco reais, então ficou uma média um pouquinho mais aqui de trinta por cento. Esse preço, no final do mês, ele vai variar. Mas ele precisa ficar entre mil e setecentos aqui, ó, pra cima, né? Porque se você conseguir vender mais, melhor. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Com muito foco, objetivo e concentração. Se a gente passa a empreender e enxergar o nosso artesanato como uma profissão, a gente consegue alcançar valores muito melhores com trabalho simples. À medida que o tempo vai passando, talvez você tenha que variar seus modelos, você tenha que investir em outros modelos e aí os preços mudam, as quantidades vão mudar, a quantidade de hora trabalhada em cada trabalho vai mudar, tudo muda. E aí é preciso pegar e fazer uma outra tabelinha com o nome do tapete, todas as informações e contas de novo, tá? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui e vamos que vamos acelerando e até o próximo episódio, tá? Ó, tchau! 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 Tchau!